Bom pessoal, é um prazer estar aqui, eu nunca imaginei que eu seria convidado para falar sobre um tema, num ambiente que respira ciência, acadêmica, quando o Macir me convidou fiquei até meio assim, tem a ver, mas tudo que eu vou falar para vocês tem a ver com muitas coisas que eu vivi aqui nesta universidade, com os mestres que eu tive, e eu não poderia perder a oportunidade, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao professor João Batista, que através dele eu vou homenagear todos os mestres que eu tive na Universidade Federal. Obrigado, João, pelo tempo, pelas conversas, porque não é só, como é que eu vou falar isso para você, empreender não é só você querer ganhar dinheiro, o empreendedor ele vai se formando ao longo da vida, por isso que eu vou falar para vocês da mente, como funciona a mente de um empreendedor, e eu espero que se vocês se encaixarem nisto e vocês descobrirem que dentro de vocês tem o que eu vou mostrar aqui, das pessoas que eu vou mostrar, vocês têm tudo para ter sucesso na vida, acreditem, para você ser um homem de sucesso na vida, não precisa dinheiro, dinheiro é consequência, você vai ter que construir uma estrada. eu tive um amigo aqui na pós-graduação, que também contribuiu muito para a minha formação, ele veio fazer o doutorado aqui, o Valdomiro, o Valdomiro Catani, lembra dele, João? Eu só tinha passado pela Universidade, o Valdomiro tinha passado pela Johnson, e com o Valdomiro eu aprendi agilidade, o que é você, a gente até brincava que o Valdomiro não tinha matéria-prima, ele ia ali, extraia uma árvore, extraia todos os produtos da árvore e fazia matéria-prima para depois fazer o reagente. Então, a gente tem que aprender, o empreendedor tem que aprender a pegar limão e transformar ele em limonada. Mas, para isso, você tem que olhar dentro de você. Quais as suas ideias? O que você articula? Sabe? O que você espera fazer aos 66 anos de idade? O que você faria se, aos 80, descobrisse um rombo de 2,5 bilhões em suas empresas? Muita gente, aos 66 anos de idade, está procurando se aposentar, viver uma vida tranquila, sem problema nenhum. Mas teve um homem que, aos 66 anos de idade, ele penhorou todos os bens dele, todos os bens da família e montou a Rede Globo. Roberto Marinho. Ele monta a Rede Globo aos 66 anos de idade. Recentemente, teve um senhor que, aos 80 anos, descobriu um rombo de 2,5 bilhões em suas empresas e, dois anos depois, esse mesmo homem foi capa da Forbes, como um dos bilionários do Brasil. Como? O que move essas mentes? Como funciona? E é isso que eu quero que vocês tentem pegar nesta apresentação. É uma inquietação. é criar uma empresa? Pode ser, pode ser, pode não. Você pode ser um empreendedor dentro de uma universidade? Você pode fazer carreira acadêmica? E se você olhar, Einstein foi... Recentemente, todo mundo viu o Higgs, né? O que construíram para tentar provar a existência do bóson de Higgs? Isso é um empreendedor. Gerar novos negócios e oportunidades é querer ganhar dinheiro? É querer fazer um império? É ser ambicioso? É ser ambicioso, sim. Ambição faz parte de todos os seres humanos. É isso que move o ser humano. Ter ambição é saudável. O que não é saudável é você ser avarento. Mas a ambição, ela é saudável, porque ela te move. Ela te faz sair da zona de conforto para ir para uma outra zona. É buscar oportunidades no meio? É também. Mas é, acima de tudo, ter um ideal. Quem não tem um ideal, não sabe para onde vai, não sabe para caminhar. Ou ele fica admirando os outros, admirando, ou ele fica falando contra. E essas pessoas que só admiram e só falam contra, elas não fazem nada ao mundo. Einstein. Chegaram para ele um dia e falaram, tem 100 pessoas aí para provar que você estava errado. Ele disse, se eu estiver errado, basta um. Ou seja, ele tinha convicção nas ideias dele. Então, empreender é, acima de tudo, ter um ideal. E você precisa se destacar na multidão. Porque a grande massa, ela é conduzida. Por isso que existem líderes, não é? Vocês veem líderes bons que conduzem, E vocês veem líderes cegos, que também levam multidões para o buraco. E todos esses líderes, o que eles têm de diferente é isso aqui. Eles cruzam a linha do senso comum. Então, todo mundo tem ideias, todo mundo tem ambições, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter oportunidades, mas poucos querem cruzar a linha do senso comum. O que é a linha do senso comum? É aquilo que vai se diferenciar. Quando eu cheguei em São Carlos, há vinte e tantos anos atrás, e vim aqui para esta universidade, meu Deus, aqui era um paraíso perto de onde eu vim. E vendo hoje o que eu encontrei nesses laboratórios, João, vou ter que voltar e aprender tudo de novo. Não sei nada. É bem diferente. Mas, assim, eu mudei o meu foco. E vocês aqui, com os mestres, caminharam. Onde houver mudanças, onde houver incerteza, há sempre oportunidades. Então, o empreendedor, ele não fica focado se tem crise, se não tem, se está certo ou se está errado. Até aquele cara lá americano, Donald Trump, ele fala, ele só investe onde a economia está ruim. Se a economia estiver boa, ele não investe. Vocês conhecem aquele mega investidor, o... 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 O Jorge Soros. Bom, esqueci o nome. Ele é o maior acionista da GM, o maior acionista da Coca-Cola. O Warren Buffett. O Warren Buffett. Ele só investe em empresas caindo aos pedaços. Sabe? É o maior acionista da GM, o maior acionista da Coca-Cola. Sabe? Então, o que é que eles buscam na incerteza e nas mudanças? Oportunidades. E é assim que pensa o empreendedor. Ele observa muitos elementos ou os fatos. Para vocês, ou para muitos, isso pode ser uma floresta. Para mim, é uma usina de processamento químico. Eu pego essa floresta, eu consigo extrair óleos essenciais, eu consigo extrair moléculas, eu consigo transformar isso aqui. Hoje, no Brasil, tem muitas empresas que saíram do polo de Campinas e exportam óleos da Amazônia para o mundo inteiro. O maior exemplo de empresa que faz isso bem feito no Brasil, mas ela teve que moldar as comunidades, é a Natura. Eles tiveram que fazer as comunidades moldar para eles poderem ter todas as matérias-primas que eles precisam para fazer toda a empresa funcionar. Você pode pegar uma uva e dessa uva você pode chupá-la, ou às vezes até fazer um vinho. Mas alguém observa que em comunidade que usa muito vinho, alguns cânceres não acontecem. E aí pesquisa, descobre-se moléculas como resveratrol. E acredita que a maior concentração dessa molécula está na uva Sirá, que é produzida lá no Petrolina, lá em Pernambuco. Esses dias os japoneses estavam lá estudando por que a Sirá lá tinha uma alta concentração de resveratrol, sabe? Então, quer dizer, tudo isso é. Aí você pode plantar, vou fazer uma plantação de uva. Você pode produzir vinho, vender, ou você pode extrair o resveratrol. Que não é uma molécula muito difícil de fazer também. Então, olhando a natureza, observando os fatos, você observa que a natureza pega gás carbônico, água, energia do sol, e ela vai formando toda a árvore. E dentro dessa árvore você tem todo um componente, todo um metabolismo, né? Que você pode pegar isso, você pode estudar, você pode entender como funciona, você faz a retro síntese, né? O pessoal do PN extrai isso, vai conhecendo, vai formulando a síntese de como cada átomo de carbono vai se encaixando, vai formando. E você pode entender isso como esse cara aqui, entendeu? Eu, que é o Corey, e desenvolver metodologias e teorias que mudaram toda a síntese orgânica. É um empreendedor. Ele observou os fatos, ele procurou entender. Eu não sei como era a síntese orgânica antes dele, porque a minha é após ele. Às vezes eu tenho até curiosidade, João, de saber como era. Como se fazia síntese antes dele? Porque hoje tudo se pensa em retro síntese, tá? Então, vocês estão vendo, é um cara acadêmico. Toda a base da indústria química, farmacêutica, parte da cabeça desse senhor hoje. É um empreendedor. É um cara que visualizou. Ele pode estar satisfeito com a parte acadêmica, porque é o ideal dele. Aí vocês entendem o ideal? O meu ideal é ser um professor. O meu ideal não é ser um empresário. Então, reconhecido, prêmio Nobel, em 1990. Outras pessoas viram os fatos e tiraram vantagem. Então, uma moça balconista de uma loja, ela observa como se negocia, ela observa como se faz as compras, ela observa as necessidades da população, e faz o Magazine Luiza. Terceira maior rede de lojas do Brasil. Um camelô se torna dono da maior rede de eletrônicos do Brasil. O que ele faz? Ele observa que o nordestino vem para São Paulo, o nordestino passa frio, ele compra cobertores, cobertores sapeca-negrim, não sei se vocês conhecem, vende barato esses cobertores, as encomendas deles aumentam. Aí ele observa que esses mesmos nordestinos, quando vêm para cá, as famílias vêm, mas precisam de outras coisas. Essas pessoas não têm crédito, porque ninguém dá. Ele começa a dar crédito para esse pessoal e ele monta a Casas Bahia, a maior rede de eletroeletrônicos do Brasil. Vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês até agora, de gente que foi atrás de ideal, não envolveu dinheiro ainda, não envolveu dinheiro. Eles observaram os fatos e tiraram vantagem. Isso é ser empreendedor. Você tem que observar os fatos e você tem que tirar vantagens deles, senão você fica no senso comum. Você pode acelerar o progresso, como esse cara fez. Há uns 15, há uns 20 dias atrás, eu tive a oportunidade de um livro que eu estava lendo falando dele. A Microsoft, todos nós conhecemos ela por causa do Windows, mas, na verdade, não é esse o nascimento da Microsoft. O Bill Gates foi um cara que viu que os computadores não iriam avançar tão rápido se não tivesse algo que funcionasse dentro. e ele teve a coragem de chegar para a IBM, a grande e poderosa, na época, e propor um programa para funcionar nos computadores da IBM. Detalhe, ele não tinha o programa. Aí, a IBM topou conhecer o programa deles, assinar um pré-contrato de alguns milhões de dólares, ele saiu da sede da IBM, foi atrás do seu grande amigo, o Paul Allen, e falou, e agora? O Paul Allen falou, eu conheço um programa e se a gente dividir isso, a gente consegue fazer isso rodar nessas máquinas. Esse programa é o DOS. Esse é o início da Microsoft. E quando ele apresentou o DOS, a IBM, a IBM, então, assinou vários contratos e aquilo começou a ser multiplicado. Outro mudou a forma de interagir. interagir. Pense diferente. Sabe? O grande legado do Steve Jobs foi repensar todo o modelo que existia. Ele tinha uma fixação muito grande por designer. E aí ele pega tudo o que existia no mundo e que ninguém sabia o que fazer. como é que eu junto essa garrafa com esse copo, com esse monte de copo e esse controle. O Steve Jobs conseguiu fazer isso e criou a Apple. Sabe? Então, vocês veem que é um homem só. Não vou entrar nos detalhes das vidas. Por quê? Porque essas pessoas idealistas são tratores. Passam por cima de todo mundo para atingir os ideais. São tratores. Foram perseverantes? aqui está o Rockefeller. Rockefeller fantástico. Não vão entrar no lado pessoal. Mas ele foi pegar um trem do Vanderbilt. O Vanderbilt foi um cara que cruzou os Estados Unidos de ferrovia de ponta a ponta. E o Rockefeller para ir para uma cidade ele perdeu o trem. Chegou atrasado. E o trem descarrilhou e quase todo mundo morreu. Por isso ele acreditava que ele era um ser divino. Que Deus tinha colocado ele aqui para um propósito. E por causa disso ele brigando com o Vanderbilt criou toda a cultura empreendedora que existe nos Estados Unidos da América. Tudo. Toda a cultura empreendedora partiu do Rockefeller e do Vanderbilt. E os dois estavam brigando para transportar querosene. Todo mundo fazia querosene nos Estados Unidos mas o Rockefeller foi o primeiro a transportar com qualidade. A fazer querosene com qualidade. E aí ele precisava transportar. O Vanderbilt era o dono das ferrovias. Ele assinou um contrato para transportar esse querosene. Só que o Vanderbilt quis mais dinheiro. E aí ele criou os petrodutos. Em dez anos os Estados Unidos mudou completamente por causa desse homem. Esse eu adoro. Esse cara aqui para mim sou Isshiro Honda fundador da Honda eu me arrepio porque esse cara ele fez um produto e apresentou para a sociedade e a sociedade condenou o produto porque o produto era feio não tinha qualidade. Aí ele um homem rural rude não tinha muito estudo ele resolveu fazer engenharia e ele fez engenharia e aí ele voltou e modernizou o produto dele e apresentou para a sociedade e a sociedade aceitou o produto dele porém houve um terremoto e destruiu a fábrica dele. Ele reconstruiu a fábrica e quando ele ia entrar de novo a fábrica dele é bombardeada o Japão estava em guerra. Ele reconstrói a fábrica e outro terremoto destrói a fábrica. E ele já sem dinheiro sem condições ele morava na carcaça de um veículo e ele vendo as dificuldades do povo japonês para se locomover ele pegou um motor adaptou numa bicicleta e aí ele se movimentava pelo país naquela bicicleta com motor. E o pessoal viu aquilo e que saber se ele topava que alguns nobres japoneses tinham um dinheiro e eles poderiam investir e multiplicar aquele produto. Ele aceitou 1.500 empresários japoneses investiram e aí nasceu a Honda uma das maiores fábricas de veículos e a maior de moto do mundo. Então vocês veem que por isso que ele fala o sucesso representa 1% do nosso trabalho que é resultado de 99% de nossas falhas. Ele fala eu só acertei porque eu errei 99% das vezes. do nosso trabalho todo Doom o o o o o o o Obrigado.